Botafogo 24, Mangueira 0, foi durante décadas reconhecido como a maior goleada do futebol brasileiro. Inclusive, a gente já fez um vídeo falando sobre essa partida e também a equipe do Mangueira, que nada tem a ver com a escola de samba. Clica aqui no card pra você conferir quando você quiser. Em 1922, rolou um outro 24 a 0, do Nacional, sobre o Brasil Esporte, no Campeonato Amazonense. Só que esse placar só foi descoberto em 2015. Porém, quatro anos depois, em 2019, rolou aquela que é, de fato, a maior goleada do futebol brasileiro, considerando o futebol masculino ou feminino. O Flamengo venceu o Greminho por 56 a 0. E hoje, o Não Senso Futebol vai te contar detalhes desse placar. Eu sou o Matheus Schenk e esse é o NSF. E essa é a melhor história do mundo de hoje. No futebol feminino, a maior goleada até essa vitória do Flamengo era a de dois placares de 34 a 0. Massacres dos times da Acadêmica Vitória sobre a Polícia Militar, no Pernambucano de 2013, e do América Mineiro sobre o Santa Maria, na Copa BH de 2016. Em 29 de setembro de 2019, o Flamengo recebeu o Greminho, time do bairro de Cosmos, na zona oeste do Rio, pelo Campeonato Carioca. E o resultado dessa partida acabou comentado em todo o Brasil. Em menos de um minuto, o Flamengo já tinha aberto o placar. Eram verdadeiramente profissionais contra amadoras. O Greminho, com atletas que vivem de outras profissões, como auxiliar de logística e jovem aprendiz dos correios, não conseguiu segurar. Ao fim do primeiro tempo, o placar já era de 29 a 0. Para ter ideia, isso é quase a maior goleada do futebol profissional segundo a FIFA, que, você já viu várias vezes neste canal, é Austrália 31, Samoa Americana 0 em 2001. O segundo tempo foi de ritmo menos intenso por parte das meninas do Flamengo. Vieram 27 gols. No fim das contas, a artilheira do confronto foi Flávia, com 15 bolas nas redes. Raiza marcou 12. A jogadora mais experiente do Greminho, para ter ideia, perdeu essa partida por causa de uma lesão. Só que ela ficou na beira do campo como auxiliar técnica. Olha aí, a Irlana Ribeiro, de 36 anos, ajudou a motivar as atletas a seguirem atuando, mesmo com o placar cada vez maior. Conversei com elas que haviam olheiros de outros times e que era uma oportunidade para elas serem vistas. Quando a gente faz o que ama, nos dedicamos. Comentou, ressaltando também a função social do Greminho. A meta principal do projeto não é só jogar futebol, e sim preparar pessoas para a sociedade. E uma curiosidade. A goleira do Greminho se lesionou antes dos 15 minutos de jogo. A zagueira Muriel, de 16 anos, acabou indo para o gol. A curiosidade é que ela é filha da Irlana, a que a gente comentou mais cedo, que foi auxiliar técnica por essa partida. Depois desse jogo, a zagueira Japa do Greminho comentou nas redes sociais o fato de que se sentia orgulhosa por ter dado o melhor dela, apesar das críticas. Sim, eu joguei contra o Flamengo nesta goleada de 56 a 0. Eu estava lá quando vi, com menos de um minuto, elas fazerem o primeiro gol. E também estava lá quando a nossa goleira titular se machucou antes mesmo dos 15 minutos do primeiro tempo. Fui eu que vi passar 56 gols pela zaga, comigo e mais duas colegas de clube. Ela ainda comentou que sentia orgulho do fato de o time ter lutado até o fim sem desistir e que se sentia mal pelos comentários horríveis, segundo ela, direcionados ao nível do time. Veio uma pessoa que eu não sei quem é, nunca vi, falando que antes que acontecesse o pior para a gente desistir, para mandar se jogar. E a gente batalhou até o fim, no caso de minhas colegas de time, batalharam até o fim e ficarem perto. Nunca começa a fazer alguma coisa com a intenção de perder, né? Mas as pessoas ganham, as pessoas perdem e faz parte do jogo. A diferença no campo era refletida fora dele. O Greminho treinava em uma praça no bairro de Cosmos. Gramado irregular. Motivação? Dar o melhor e tentar aparecer. Salário? Coisa utópica. Nessa matéria sobre o Greminho foi explicado que o presente do time, que foi fundado em 2009, era também o técnico da equipe, e conciliava essas funções com a de motorista de aplicativo. Muitas nunca pisaram no campo de onze, né? A maioria foi brincadeira na quadra, na rua, mas campo oficial de onze nunca. E para elas é oportunidade, cara, de estar jogando contra um grande. Eu acho que tudo a gente está vendo como oportunidade, nunca como resultado. Não tem como a gente fazer coletivo, porque são seis na linha, um no gol. E a gente esperava que alguém olhasse mais por nós, né? O clube tinha sido convidado a jogar o Campeonato Carioca apenas dias antes do começo. E tinha feito só seis treinos antes de a bola efetivamente rolar. E ainda por cima teve que se virar para convidar várias jogadoras a formarem o plantel. A gente nunca imaginava, né? A gente, se tivesse onze para disputar uma competição, estava de alto nível. Mas hoje, graças a Deus, nós temos 35 meninas já presentes e muitas outras querendo chegar no nosso projeto. O time do bairro de Cosmos terminou aquele Carioca com zero ponto, quatro derrotas e um gol marcado, com 78 sofridos. O único gol veio numa derrota de 6 a 1 para o time da Cufa. Chegar aqui e dar 200% de mim. Eu acho que isso que vale. Foi a última aparição do greminho, pelo menos até hoje, no Campeonato Carioca. Em 2020, o campeonato foi cancelado devido à pandemia. Em 2021, o Botafogo se sagrou campeão na edição finalizada em março. E como que você reagiria vendo seu time levar uma goleada de 56 a 0, hein? Deixa aqui embaixo nos comentários. Aproveita e te inscreve no canal, é sempre importante pra gente. Deixa teu like então, comenta aqui embaixo, te inscreve, assina as notificações, aquela coisa toda. E pra ver mais vídeos, olha aí.